Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês um vídeo especial pro canal Dessa vez, finalmente, depois de muita demora, né? Vamos abrir, rapaziada, as inscrições para o duelo dos inscritos 2021 Isso mesmo, rapaziada, vamos aí abrir as inscrições pro duelo dos inscritos 2021 Só lembrando, aquele ultra mega super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer bastante like, bastante comentário Clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos, rapaziada Então vamos aqui para o vídeo de hoje Eu tô com uma colinha aqui do lado, então às vezes vou dar uma olhadinha aqui pro lado Pra poder ver a minha colinha aqui, porque são bastante coisas novas, diferentes que eu quero falar pra vocês E primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês aí, rapaziada, quanto ao vídeo Eu tô tentando aqui fazer umas edições aqui novas, umas configurações aqui no meu cenário aqui Pra ficar mais fluido pra vocês Eu pretendo a partir de agora trazer mais vídeo aparecendo Vai ter quadros novos no canal, vai ter novas coisas, bastante novidade daqui pra frente Espero que vocês gostem, rapaziada Eu ainda tô tentando configurar aqui esse cenário Vocês podem ver, ainda tem umas coisas estourando no fundo assim Mas tá bem legal, esse cenário eu gosto bastante Então vai ser um dos cenários que eu vou trazer vídeo eu aparecendo, vai ser nele Então vamos lá, rapaziada, pro que mais interessa Eu peço que vocês prestem bastante atenção no vídeo Porque vai ter bastante informações aí Tem bastante coisas novas, então prestem bem atenção Pra na hora de montar o time de vocês não montar errado, beleza? E sem mais delongas, vamos lá, rapaziada Lembrando que, como todas as outras temporadas Tem que ter duas hashtags, rapaziada A primeira hashtag é a hashtag CobraGamesBrasil E a segunda hashtag é Duelo dos inscritos 2021 Vai tá tudo aqui na descrição, nos comentários fixados Aqui o primeiro comentário fixado Vai tá todas as regras direitinho pra vocês, beleza? Prestem bem atenção na hora de montar Então vamos para as regras, que é o que mais importa Que vocês mais estão querendo saber também Novamente, eu peço desculpa pela demora aí Ter lançado o vídeo pra vocês Bastante trabalho, bastante ocupado Quase não tô tendo tempo ultimamente Mas vamos lá, vamos focar aí, rapaziada Então novamente Vamos lá, então pra primeira regra, rapaziada Do duelo dos inscritos, vamos lá Lembrando que, primeira regra Todos os times deverão ter 11 jogadores titular E a novidade agora é que Além dos 11 jogadores titular Tem que ter 3 jogadores reserva Quem não quiser colocar reserva no time Não tem problema Mas tem que ter 11 jogadores Um time de futebol tem que ter 11 jogadores Rapaziada, não esqueça O time tem que tá completo Na hora do sorteio Se eu for sortear, o time tiver menos que 11 jogador Automaticamente tá excluído Eu escolho outro no lugar Então terá 11 jogadores no time Mais 3 reserva Nenhum dos outros duelos inscritos Eu trouxe reserva pro campeonato Mas dessa vez eu vou trazer Então vamos lá Então tem que ter 11 jogadores E mais 3 jogadores reserva Porém, essa reserva só entrarão No intervalo das partidas Quando acabar o primeiro tempo No intervalo eu troco E coloco no segundo tempo Beleza? Então será 11 jogadores Mais 3 reserva dando um total de 14 jogadores Beleza? Então vocês na hora que for montar o time de vocês Vocês colocam os 11 titular E coloca lá Reserva E coloca o nome dos 3 que vocês queiram Beleza? Esses reservas entrarão sempre na metade do primeiro pro segundo tempo Ok? Acabou o primeiro tempo A gente vai pro intervalo Eu coloco os 3 jogadores E a gente volta pro segundo tempo Então essa é a primeira novidade A segunda regra rapaziada É que tem que ter É obrigatório ter o nome do time Então vocês tem que inventar um nome pro time de vocês Rapaziada O nome que vocês quiserem dá beleza Mas tem que ter 11 jogadores 3 reserva E o nome do time de vocês Beleza? Então vamos lá para a quarta regra rapaziada A quarta regra é que O Yamato Como vocês sabem O goleiro Yamato Está banido do gol Não poderá Yamato no gol Yamato só poderá jogar na linha Porque ele tem chutes também Então se vocês quiserem colocar o Yamato na linha Beleza Outro jogador também Que não está podendo Jogar no gol É o Endo Endo não pode no gol Só na linha Vocês sabem que ele tem bastante técnicas de linha E bastante técnicas combinadas Então ele é bem aproveitado na linha Então Endo na linha Não pode no gol Mas pode na linha Yamato não pode no gol Mas pode na linha Pode jogar Ok? Então vamos aqui para a sexta Não pode nenhum jogador com Mix Max Todos jogadores com Mix Max Estão banidos dessa temporada Nenhum jogador com Mix Max Poderá participar dessa temporada Do Duelos Escrito 2016 Rapaziada Nenhum Absolutamente nada Zero Então eu vou deixar aqui Daqui a pouco eu vou falar a lista dos jogadores Que tem Mix Max Que não podem usar Então eu vou deixar passando na tela também Daqui a pouco Todos os jogadores que tem no jogo E todos os jogadores que vão estar banidos Então vamos lá Sétima regra Não pode nenhum jogador com armadura Nem vocação Nem Mix Max Nem armadura E nem vocação Never Never Tsurugi não vai poder Tema não vai poder Zanak Todos esses jogadores que tem Mix Max Não pode Entendeu? Alguns jogadores não tem Mix Max Porém tem armadura Mas a gente consegue tirar a armadura deles E deixar eles com técnicas normais Por exemplo Beta, Alpha e Gamma Eles tem Quem tinha Armid Mas a gente pode tirar E deixar eles com técnicas de level 3 normal Que isso já nos traz A nossa próxima regra desse campeonato Oitava regra Só pode Só pode jogadores Só pode né Técnicas level 1, 2 e 3 E técnicas combinadas Sem Mix Max Sem Mix Max Ou Kenshin Então esse campeonato Vai estar bem disputado Rapaziada Porque não teremos Mix Max Kenshin Armid Nem Kenshin Teremos só Times com level Com jogadores Com técnica level 1, 2, 3 E combinadas E jogadas combinadas também Então abusem dessa proposta aí Rapaziada Não terá time apelão Full power dessa vez Beleza? Então vamos para a próxima regra Todos os jogadores das primeiras Então vamos lá rapaziada Todos os jogos da primeira Da primeira, segunda fase Serão um jogo só Não terá jogo de ida e volta Jogo de ida e volta Só será na semifinal E na final Então jogos de ida e volta Só semifinal e final Todas as outras etapas Será um jogo só Então quem eu sortear Sorteou Beleza? E outra coisa Só poderá ter no time Três jogadores da Rainbow Presta bem atenção A Rainbow só poderá ter Três jogadores Nada mais que três Então Cuidem de colocar o time De vocês aí Bem diversificado Vocês sabem que eu não gosto De time genérico Vocês não gostam Sabem que eu não gosto De time que fica Com muitos jogadores repetitivos Que todo mundo usa Então prestem bem atenção Às vezes eu estou olhando Aqui para o lado A câmera está um pouco mais para cima Mas eu estou lendo Aqui a minha colinha Beleza rapaziada? Então vamos recapitular Primeira regra Todos os times tem que ter Onze jogadores Segunda regra Tem que ter três jogadores Para substituição E a substituição Será entre o primeiro E o segundo tempo Terceira regra Tem que ter o nome do time Quarta regra Yamato banido do gol Mas ele pode jogar na linha Quinta regra Endo banido do gol Mas pode jogar na linha Sexta regra Não pode nenhum jogador Com mix max Depois eu vou deixar aqui Passando para vocês A lista dos jogadores Que tem mix max Beleza? Sétima regra Não pode nenhum jogador Com armadura Invocação Beleza? Mas porém Todavia Tem alguns jogadores Que tem armadura E incorporação Que a gente consegue tirar Que a gente consegue tirar E deixar ele só com técnicas De level 1, 2 e 3 Normal Então preste bem atenção Beleza? Oitava regra Só pode usar técnicas Level 1, level 2 Level 3 E técnicas combinadas Sem quinchin Sem mix max Então preste bem atenção Level 1, 2 e 3 E técnicas combinadas É... Nona regra É... Todos os jogadores Das primeiras... Todos os jogos Das primeiras E das primeiras etapas Só será um jogo Não terá jogo Ida e volta Décima regra Semifinal e final Jogo de ida e volta E décima primeira regra Só poderá três jogadores Da Rayman Não poderá ter mais Que três jogadores Da Rayman Então preste bem atenção Nessas regras aí Rapaziada Beleza? Então eu vou falar Aqui pra vocês Aqui Depois eu vou deixar Passando também Os jogadores Que tem mix max Nenhum desses jogadores Que eu falar o nome Agora E depois eu vou deixar Passando o videozinho Aqui com a fotinho Deles Nenhum... Todos esses jogadores Que eu falar agora Estão banidos Beleza? Pois eles tem mix max E a gente sabe Que não dá pra desabilitar O mix max dos jogadores Então vamos lá O Fei Está banido O Shido Está banido Kirino Está banido O Nishiki Também está banido Tsurugi Banido Shiski Banido Tayo Banido Zanaki Banido Torbi Banido Kinako Banido Tema Banido E o Tsurugi Banido também Todos esses jogadores Que eu falei agora Estão banidos Rapaziada Simplesmente banidos Eu vou deixar Passando Daqui a pouco A lista Com todos os jogadores Que estão banidos Depois vai passar Um videozinho Com todos os jogadores Que tem no jogo Pra vocês ver os jogadores E na sequência Vai estar passando Também a lista Com um xizinho Na frente De todos os jogadores Que não poderão Todos os jogadores Que estão com xizinho Na frente Estão definitivamente banidos Não pode usar De forma alguma Todos os outros jogadores Que não estão com xizinho Podem usar Porém tem que fazer Algumas modificações nele Porém alguns Tem que enxerar Me deu Na hora Eu tiro a queixinha Que enxerar Me deixo a técnica Level 1 Level 2 Level 3 E a combinada Beleza Então quem não tiver Com xizinho É que está liberado Para participar Beleza Então é isso aí Rapaziada Então lembrando Que todos os times Tem que ter Hashtag Cobra Games Brasil E hashtag Duelo dos inscritos 2020 Se não tiver Também não rola E outra coisa Lembrando Que vocês podem Mandar o time De vocês Quantas vezes Vocês quiserem E podem mandar O time De vocês Também Rapaziada Em qualquer Vídeo Do canal Porque eu uso Um programinha Que ele rastrea As hashtags Que vocês colocam Através da hashtag Então vocês colocando O time A hashtag Primeiro E o nome Do time De vocês Tudo certinho Eu coloco No programa O programa Vai procurar Esses times E vai me mostrar Todos para o sorteio Então podem mandar Qualquer vídeo Que eu lançar Vídeo antigo Vídeo novo Qualquer vídeo Vocês podem Estar mandando O time de vocês E quantas vezes Vocês quiserem E forem necessário Beleza E aproveitando Que vocês vão mandar O time de vocês Já deixa o like Nos vídeos Que vocês não deixaram Clica no sininho Se não é inscrito Se inscreve Para dar aquela força Aqui para o Cobra Games Brasil Né rapaziada Porque a gente vai ter Novidade Que eu vou falar Logo mais Então espera um pouquinho Então recapitulando Hashtag Cobra Games Brasil Hashtag Duelo desinscrito Todas as regras Que eu estou falando Aqui vai estar No comentário Fixado aqui Abaixo do vídeo Ok Então não perca Rapaziada Então Esse é o primeiro Tópico Que eu queria abordar Para vocês Pelo que eu vi Aqui a regra Está bem legal Rapaziada E vamos deixar Os times Um pouco mais Competitivo Não vai ficar Um time Muito mais forte Que o outro Então vai ficar Bem legal Porque não vai ter Mix Max Nem que enche Armid Então a gente Vai votar Raiz Beleza Como se fosse O clássico Com jogadores Diversificados Isso é bem legal Lembrando Que eu vou deixar Passando no final Aqui rapaziada É Um videozinho Com todos os jogadores Que tem no jogo E depois Um videozinho Com todos os jogadores Que estão banidos Todos que tiver com o X É que está banido Quem não está com o X É que pode jogar Porém Alguns tem Mix Max Que em Steam Que eu vou ter que tirar Na hora de fazer O Steam Beleza Então Eu vou deixando Passando Agora para vocês Assim que terminar Esse vídeo Passando aí Eu volto E A gente Conversa Das outras Novidades Beleza Já volto Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entra lá, o pessoal é muito gente boa, rapaziada E vocês vão precisar entrar mesmo Pra poder acertar os times direitinho O pessoal lá dá dica de como montar o time O time forte, o time fraco, os jogadores bons Coisa e tal, o pessoal lá é muito gente boa, velho Procura o pessoal do grupo do WhatsApp Que eles são muito legais Lembrando, o link tá na descrição do vídeo aqui, velho Beleza? Então não perca, vão lá e troca ideia com o pessoal lá O pessoal é muito gente boa, eles vão ajudar vocês Certo? Então vamos continuar aqui com os nossos avisos Além do duelo dos inscritos Vai vir a grande novidade agora Então vamos lá, rapaziada Então vamos para as novidades Para as outras novidades que vai ter no canal Quem tá no grupo do WhatsApp já tá ligado Eu já conversei com eles lá Eles já estão se preparando pra isso Então, além do duelo dos inscritos Que será que é o nosso campeonato principal do canal Nosso principal mesmo Que tem premiação, tem tudo Teremos um novo campeonato A batalha dos inscritos, rapaziada E como que vai funcionar essa batalha dos inscritos Com a Bragmins Brasil? É simples Não tão simples assim, né? Pra participar desse batalha dos inscritos Que vai ser a parte do duelo dos inscritos Vocês vão precisar ter o Dolphin O Dolphin, que é o emulador Quem não tiver, fica de olho Que talvez essa semana ou na outra Eu vou fazer um vídeo baixando E configurando o emulador Então vamos lá Essa batalha Batalha dos inscritos Vai ser diferente do duelo dos inscritos Essa batalha dos inscritos Vai ser online Isso mesmo que vocês escutaram, rapaziada Vamos fazer um campeonato online A parte do duelo dos inscritos Será a batalha dos inscritos online No qual a gente vamos jogar online Eu contra vocês aí, rapaziada Eu contra vocês Eu vou fazer um vídeo ensinando Como configurar pra jogar online futuramente Lá pra semana que vem, eu creio Então, quem quiser Quem tiver um computador E tiver acesso à internet Rapaziada Tiver um computador Que funcione o emulador Dolphin Eu vou ensinar como baixar Como configurar tudo Lá pra semana que vem Eu vou fazer, lançar esse vídeo Então quem tiver internet E um computador E o emulador Já se vão se preparando aí Quiser participar também da batalha Batalha dos inscritos É só ficar de olho, rapaziada Entra lá no grupo do WhatsApp Eu só vou aceitar inscrições A princípio Pelo grupo do WhatsApp Aqui no canal Vai ser só pro duelo dos inscritos E lá no WhatsApp Vai ser pra batalha dos inscritos Que vai ser um campeonato online Que eu vou fazer Então quem quiser jogar online comigo No campeonatinho Que a gente vai fazer Como teste Lá no grupo Já deve ter umas 5 ou 6 pessoas Que vão participar Então aqui no canal Quem quiser participar online Tem que ter um computador Internet O emulador instalado E eu vou fazer os vídeos tutoriais A semana que vem Ensinando tudo direitinho Pra vocês como participar Então já vão adiantando aí Quem quiser Entra no grupo do WhatsApp O link tá na descrição do vídeo Aqui, rapaziada Vai lá E fala que quer participar Que tem computador Internet Tudo E quer participar Então essa é a primeira novidade Rapaziada A primeira novidade Será O duelo dos inscritos 2021 A segunda será A batalha dos inscritos Rapaziada Que vai ser um campeonato online Que a gente vamos fazer Então quem quiser participar Pode participar Não tem problema Mas tem que ter Acesso à internet Tem que ter computador E o emulador Beleza? É só entrar em contato Comigo lá pelo grupo E vamos para as próximas As próximas recadinhas Aqui pra vocês Deixa eu ver Lembrando que a gente vai ter Dois campeonatos Ao mesmo tempo O principal de todos Que é o duelo dos inscritos Rapaziada 2021 Que tem premiação Tem tudo É um campeonato mais longo E a batalha dos inscritos Que vai ser um campeonato mais curto Com pouca gente Que a gente vai tirar Um lazerzinho aí Online Beleza? Então vamos lá Em breve Rapaziada Teremos quadros novos No canal Quadros novos Isso mesmo Vamos ter quadros novos Eu vou estar falando De animes De filmes De séries E tudo mais Teremos quadros novos No canal Não perco Eu vou trazer convidados Aqui pra falar comigo Sobre filmes Séries Anime O que for Que eu vou falar Teremos Então não perco Vai ser bem legal Outro recadinho Que eu queria dar pra vocês Rapaziada Quem aí Manja de edição De vídeo De fazer Arte pros canais Por exemplo O ícone de canal Aquela parte de dentro Do canal É intro do canal Entre em contato Comigo aí Eu tô precisando Renovar aqui A arte do canal Fazer um negócio Bem embolado Bem da hora Eu queria modificar O ícone Do canal A parte do Da arte de dentro Do canal também E também mudar A minha intro Aquela intro Que vocês veem Que vai passando Um monte de anime Passando pro lado E pro outro Eu queria Quem que souber Fazer naquele estilo Entre em contato Comigo Porque eu preciso Fazer um daquele Com vídeos novos Passando lá Com imagens novas De fundo Então eu tô À procura De alguém que faça Esse tipo de trabalho Beleza? É só entrar em contato Comigo através Lá do grupo Do WhatsApp Ou aqui no canal Mesmo Beleza? Nos comentários Então recapitulando Já está A partir de hoje Aberta as inscrições Do Duelos Escritos Vocês podem mandar O time de vocês À vontade Quantas vezes Vocês quiserem E qualquer vídeo Do canal Está aberto também As inscrições Para a batalha Dos inscritos Que será Um campeonato online Que a gente Iremos fazer E fique de olho Que vai ter quadros novos Muito em breve Aí no canal Eu falando de séries Filmes Jogos Animes Etc E trarei aqui Convidados também Minha esposa Vai participar também Então vai ser bem legal Rapaziada Então eu acho Que esse era o recadinho Que eu queria trazer Para vocês Fiquem de olho Que em breve Eu trarei aqui Acho que a semana que vem Já vai sair os dois vídeos Um ensinando A baixar Configurar E jogar o Inazuma No computador E o outro Ensinando A como jogar online No computador também Beleza? Para a gente participar Da batalha dos inscritos Então não percam Então esse era o recadinho Que eu queria trazer Para vocês Muito obrigado a todos Rapaziada Lembrando Se não é inscrito Se inscreve aí Chama os amigos Para se inscrever no canal Para dar aquela força Se já é inscrito Compartilha Pede para os amigos Virem também Entra no grupo do WhatsApp Curte a nossa página Lá no Facebook A página está meio parada Mas eu pretendo Voltar com a página lá Trazer novidades Na página do canal Mas vamos lá Dando foco para a gente Em breve eu vou abrir Também Instagram Aqui para o canal Rapaziada Para seguir As lives do canal Irem continuar Quando eu não conseguir Fazer live Do duelo dos inscritos Eu vou trazer Em vídeo normal Então live sempre vai ter Então é isso daí Rapaziada Esse é todo o recadinho Que eu queria falar Para vocês A cegra do duelo dos inscritos Eu vou deixar no comentário Fixado aqui embaixo Do vídeo Então muito obrigado A todos Valeu Falou É nóis Fui 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 Fui